Tem coisa que a gente tem que filmar, porque sem falar ninguém acredita. O que que nós estamos fazendo, cara? Pegando papel higiênico e jogando pela sacada do hotel. Olha isso, cara. Olha só. Cheio de papel lá embaixo. Olha isso. Maitê, não pode. Não pode. Maitê. Não é isso, cara. Olha isso. Que garota.